Bom dia, tudo bem? Com essa cara aqui de cansada pra caramba porque eu cheguei de São Paulo ontem eu vou começar já o vídeo de diário da mudança, tá? Vamos ter vários vídeos. Então hoje eu vou organizar tudo que tá embaixo do meu baú. O Vinícius já tirou todinho, vou mostrar pra vocês. Eu desapeguei muito, tanto que tudo que é de cama meu e dele estava nesse baú aqui. Mas ainda tem coisa pra sair. Por quê? Tem coisas que eu vou deixar. Entendeu? que eu já falei pra vocês aí em outro vídeo não sei se vocês já sabem eu liguei minha casa imobiliada perdão com meu closet tem vídeo aí no canal que eu passei os dois guarda-roupa pra cá o último do Vinícius como eu estava sem porta e tal, então eu fico praticamente planejado ali, ó. Deu bom deu bom, deu bom. E aí meninas, olha aí, ó o cabelo tava no vento lá fora eu tava lá fora. Aí eu vou vender todas as minhas estantes pretas uma amiga o baú aqui vai ficar meu colchão vai ficar o criado muito, se a amiga não ficar não comprar, vai ficar também na casa geladeira, fogão mesa de cozinha cama do Vinícius nova, que a gente não quer mais essa porque a gente vai comprar baú você vai acompanhar tudinho, né? decoração da da casa nova. Já vou adiantar pra você é apartamento não sei se eu já falei em algum vídeo tá bom? Agora eu vou virar e vou mostrar pra você então eu vou levar daquele do meu closet só vou tirar as coisas os guarda-roupa que estão lá que eu achei que ia jogar fora não estão de bom estado ali vai ficar enquanto eu tive a casa fominha vai ficar que eu aluguei imobiliado enfim e é isso aquele armário branco lá que eu tô pensando se eu for fazer carreto assim de um caminhãozinho pra levar alguma coisa provavelmente eu leve ele porque vai pode servir de sapateira pode servir pra lavanderia, né? mas nós vamos comprar tudo novo ou semi-novo dependendo do estado do negócio colchão lógico vai ser novo já comprei esse daqui um zato que era novinho vocês viram no canal aí mas vocês vão acompanhar tudo sabe? novo, usado, semi-novo não importa mas é tudo assim, novidade vou mostrar o que eu tô fazendo agora tudo que tava no baú aquilo é uma toalha enorme de praia, tá? eu descobri que eu tenho quatro toalhas novas branca meu Deus que maravilha então tudo que tava aqui o baú pus pra cá vou ver o que eu quero o que eu não quero já tem coisa pra sair não tem muito mais pra sair não porque já saiu tudo, tá gente? aqui tá tudo badernado então eu vou organizar e vou mostrando pra vocês vocês fiquem aqui comigo, hein? galera, tô dobrando eu achei toalha aqui nova você não acredita quer ver? essa é nova da Karsten Karsten? eu tenho essa daqui também, ó nova, mais simplesinha mas achei também nova então eu tô bem aí de toalha quer ver uma coisa? opa olha, amiga, ó ai, que bonitinha ai, eu tô gostando de toalha clara agora já tô na menopausa, né amiga? você tá aqui a minha mulher aí que me entende? você me entende? então, tanto faz agora eu tô adorando olha então eu já achei essa eu tenho mais uma dessa também então eu tenho quatro já toalha nova essa aqui que tá em uso ainda olha que toalha boa Vini tem muitos anos essa toalha mas não acaba, gente olha como é que tá felpudo ainda não adianta comprar muita porcaria, né? complicado essa daqui é nova e essa daqui é, a Vini tá usando aí já é tipo de praia, sabe? olha, né? clarinha então tamo tranquilo de toalha tá faltando uma só eu tô com duas em uso depois eu vou dar assim que é da mini nem sofro e eu tô ajeitando aqui aí, meninas aqui, ó eu ajeitei esse dredom tá? ele amassou ali mas tranquilamente daqui a pouco a gente ajeita ele e aqui vai ficar as cortinas que tá limpa e aqui vão ficar essa daqui que tá suja essa eu vou lavar não bota aí porque nós estamos limpando, né amiga? aí limpamos aqui tem que só te lavar a tampa ali depois lavei o banheiro cadê? cadê a outra cortina? aqui, ó essa cortina aqui tá ótima eu vou deixar essa aqui, ó com fogo não tem problema nenhum porque fica em paz, né? chegou a porta do banheiro aí que linda gente pesada pra caramba meu Deus ela é mais pesada porque subiu o preço tá praticamente o dobro do que eu paguei ano passado nas outras por que eu não comprei naquela época? mas é pesada, viu? ih não sei eu não sei o que eu vou fazer com isso aqui, não essas estantes aí não vai nada quero nenhuma um tripé então essa geladeira fica então, amiga eu vou embalando as coisas aqui por categoria essa daqui é porque eu vou lavar já quero levar limpinha vou deixar de molho, né? bonitinha aqui, ó vai ficar umas outras coisinhas então isso aqui agora, ó vai nesse saco aqui vou dobrar direitinho vou arrumar ali não dá pra ficar muito bem porque voar ele é massa, né gente? ele é muito molinho não é massa ele é muito molinho galera, tá uma bagunça porque mudança é assim mesmo então eu tô dobrando aqui os cobertores tô colocando já aqui os que eu não vou usar os que eu fiquei que eu garimpei não eu fiz vazar pra caramba você sabe disso e aí é isso, gente mudança não tem muito o que fazer tem que organizar de modo que né? você vai testando que não mas vai dando volume as coisas, olha não é fácil não ah, esse daqui já rasgou vou colocar outro embaixo dele porque assim onde eu vou morar é frio então não tem como não e eu não vou ficar com o meu dredom porque eu passei por vinho tá bom? Oi, galera olha lá a zona lá ainda fiquei com o chapéu dei fim tudo no bazar ah não usou, né, galera? então tô estudando já arrumadinho coisas que eu não vou usar agora que tá calor tá? então já vou embalando tudo amiga, sua louca pra deixar no esquema eu tô estudando na forma de levar isso se vai ficar na minha outra casa porque o meu aqui ele me atualizou até isso aqui atualizou deixar umas coisas aí pra pegar depois ele falou não deixa uma copa eu deixava com você oi não de forma alguma, né? eu sou meio assim não quero incomodar não agora o outro já tem mais intimidade, né? já mora lá em casa lá quantos anos já? quatro anos tá bom? eu só não preciso desse cinza aí do azulão ali e do best porque eles são king o meu rosinha que tá meia king meu novinho só que isso aqui é de qualidade entendeu? isso aqui é daqueles grandão e mais grossinho sabe? então, gente tão legal, né? sempre quis fazer isso eu acho mudar sem imóveis porque também aqui eu tenho duas casas aqui, né? não quis vender não tinha jeito nenhum mais não quis vender mais eu até quis quase vendi mas aí não era pra ser você tem que escutar duas coisas, né? se não é pra ser, amiga não é pra ser tá? aí, ó direitinho escobertorzinho olha que belezinha encomenda ai, galera eu pus aqui um vestido aqui porque pra ficar mais à vontade, né? agora eu vou dobrar aqui pelo amor não, provavelmente eu vá desapegar de mais algum mas agora aqui não dá mais tempo de desapegar de cobertor não porque aqui tá calor e vai querer cobertor aqui é uma cidade que faz frio então eu vou dobrar aqui com a rosinha foi o último que eu comprei foi king um bom look king, né? porque caso você durma acompanhado e eu puxar você não descobre as partes não é, amiga? o que você achou da minha ideia? pronto tem um aqui um cobre-leite branco que eu vou colocar essa aqui assim separada porque eu não quero que suja, né? aquele não vai caber aqui deixa eu ver aqui amiguinho ai, a esquerda tá aqui mesmo é esse aqui, ó esse lindão aqui que eu adoro olha tô com nada estampado só tem um cobre-leite safado ali de florzinha rosinha um porque daí não combina com nada enjoo, entendeu? eu parei eu parti pro negro mas claro que eu gosto eu sinto uma foda de um floral eu também assim é a fase da vida da gente, né? a gente tá mais romântico a gente já tem um floral, né, amiga? mas é louca isso daqui eu vou usar ele mais um pouco e depois eu vou lavar porque eu não quero ficar lavando, né? mas agora eu não vou usar ele agora então vamos guardá-lo embaladinho aqui amigas, você tá vendo aí, né? o dia vai longo chegou a minha porta vai estar lá a porta amanhã as três fechadoras que faltavam na casinha outro dia eu já passei o o frio do chuveiro mas não vai mexer mais no banheiro eu não só se o que ele não quiser eu acho que o banheiro vai querer não tem um banheiro já tudo funcionando é com blindex, com tudo então não vai querer não ai, mais uma toalha nova eu não gosto desse barrado aqui mas é o que tinha pra hoje naquela época, sabe? começar a usar ela a próxima que vai pra uso o banheiro vai ser essa daqui gente, eu conheço família que todo mundo usa a mesma toalha misturada sério mesmo gente que tem telefone de cinco mil reais eu não compreendo isso aí não eu acho que é um horror, né? um antigênio cara, a toalha é um troço muito íntimo, né? gente eu conheço família que usa toalha misturada e que tem telefone de cinco mil já viajou pra Miami ai tá isso não significa nada, né gente? olha como eu sou bocuda não significa nada vamos aqui nós bater no papinho a mina sua louca os cabelos estão enormes, não é gente? então se vocês puderem vir aqui o rapaz pra gente ver o que a gente faz com essa televisão aí eu acho que ele interessou e os criados muito também a mina interessou se ela vai querer vou falar pra ela amiga, leva três por dez parcelo pra você, amiga aí, ó certo? bonitinho mais um arrumadinho depois eu vou deixar tudo já no canto da sala lá tá bom? nossa, tá muita coisa aqui, viu gente? agora eu vou arrumar os os avulsos, ó fronha isso aqui esquenta só gosto de dormir aqui pra dormir com coisa de 100% agudão sou mala mesmo me esquenta por causa da minha pausa, sabe? não gosto fronha já vou organizar por categoria detalhe, tô indo sem guarda-roupa não sei nada, nem que eu vou fazer lá não sei vou iniciar vamos devagar que a gente chega lá gente, isso aí cadê o outro? nossa sem usar tão demais ali que vai ficar um chelezinho vai ficar que eu não quero não quero entendeu? só sei uma mega best casa aí que vai dar tudo certo pega promoção e pega novo mas é que eu gosto ô meu Deus não tô achando a amiga ai, ela tá cheia amiga amiga, sua louca a minha zama fala de Natal olha ai, que legal vou deixar no esquema, né? porque já já nós vamos ter decoração de Natal que bonitinho tá bom já eu vou terminando esse vídeo por aqui vamos pra parte 2 que tem mais coisas pra te mostrar ó tá bem peladinho ali de bolsa era tudo lotado minha carneira era dois cabideiros, né? e um eu vendi então eu vou levar mas provavelmente vai vender umas bolsas por lá que eu sou dessas né? peraí que eu já venho fica aí, amigo pegando isso aqui que esse aqui eu acho lindo, ó você comprou aqui na minha cidade esse fica aí tem daquele branco eu tenho o azul o azul não sei não porque provavelmente eu passe ele o azul jura muito rápido do que o branco, né? o branco você sabe suja muito rápido a vida é assim você pode ter tudo de uma vez, né? esse daqui eu gosto, ó tá bom? tem o lençol aqui sempre que eu tô com o algodão de cobrir helicóptero eu tenho três relásticos de cobrir olha que é muito calor, né? três não, quatro mas aqui eu tô usando ele porque eu sinto calor é madrugada quando quer temperatura aqui, amigo o floralzinho que eu fiquei e é o suficiente que eu não vou comprar mais porque eu tenho a capa de travesseiro pra dar uma combinadinha porque aí eu enjoo esse estampo foi agradável e não foi tão caro né? deixa eu virar aqui os sapatos estão aqui, ó que eu já desocupei lá que eu vou passar essa estante aí vou fazer um bagagem de sapatos é, menina você pensa que mudar é fácil mesmo que não vai levar móveis? né, não só que eu vou deixar tudo já adiantado né? porque isso aqui tudo, galera tava no meu baú já falei aí, né? porque o Vinícius não tem mais guarda-roupa eu quero te pendurar dele de camisa tá aqui nesse guarda-roupa aqui meu coso closet as almofadas escolhi a dedo as que eu fiquei olha que linda essa daqui eu amo olha junto com essa 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 blusa de pelinho e essa aqui que eu gostei muito dela agora o outro azul, ó a gente tem coberta pra caramba é, vou ter que desapegar vou ter que desapegar da sabe o que eu vou fazer? desapegar da marrom de uma cinza ali porque eu enjoei entendeu? esse cobre-leito tá todo, né? porque tá tudo tão caro todos que eu tiro aquele site lá famosão lá eu passei pra frente não quis mais tá certo? tá bom assim? agora eu vou arrumar os sapatos vamos fazendo isso em outros vídeos aí entendeu? aonde tá a Tereza? ó no criato porque a comida foi pra lá aí eu vou estudar aquilo ali, ó depende do tipo de carreto que eu for fazer pra levar minhas coisinhas pode ser que eu leve aquilo ali já li meu cabelo, gente como tá grande vou cortar assim no final do ano nossa agora que eu tô fazendo pra lá no copixinho tá tudo engravinhado lá em cima a louca porque eu volto vai embora não fica com nós tem muita novidade vai decorar lá o apartamento muito comigo as lojas que eu for eu levo vocês e eu levo vocês e eu levo vocês Obrigado.